Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre mais uma alegação da CD, na verdade foi do líder de Quest ali, o desenvolvedor, um dos desenvolvedores, que é o Paul Sasco. Ele estava em uma live stream ali e quando perguntaram algo sobre o Cyberpunk. A resposta que ele deu, embora alguns interpretaram como brincadeira, deixou a maioria bolado. Tipo, Cyberpunk, se o jogo estivesse bom, a galera ia entender a brincadeira. O problema é que o negócio está ruim, brincadeira às vezes não encaixa muito bem, a galera não gostou da brincadeira que o Paul Sasco fez, a princípio uma brincadeira, sobre uma pergunta um tanto interessante que fizeram sobre Cyberpunk. Vamos comentar sobre isso aqui, antes de começar a ouvir não esqueça o seu like, se inscreva no canal, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, a pergunta que foi feita era sobre por que o jogo não apresenta nenhum tipo de perseguição policial, você não vê personagens andando na moto, acho que o único que anda em uma moto é o personagem ali do início, esqueci o nome dele, acho que é Jack, né? O personagem ali do início, você não tem perseguição policial, para quem não lembra ou não jogou o Cyberpunk, basicamente você tem, quando você faz um crime, você faz uma coisa errada, você tem a polícia sendo acionada, mas ela não chega de carro, nada. Tipo, você está num lugar, ela spawna instantaneamente, magicamente, de uma forma bizarra, né? Está no alto de um prédio, ela vai spawnar lá. Então, assim, você não tem basicamente perseguição policial, nada do tipo, você não tem a polícia vindo, tipo no GTA, né? Você vê ali no mapa a polícia vindo, às vezes você tem que até tentar desviar dela, porque ela foi chamada, enfim, sabe como é que funciona o jogo de mundo aberto. Então, você tem perseguições desse tipo, na temática do jogo de mundo aberto, né? Você tem, e o Cyberpunk tem muito mal feito, né? Foi um negócio feito de qualquer jeito, era uma das maiores vergonhas para vir do Cyberpunk, ele era tosco, por isso a gente spawnava atrás de você, de uma forma automática, parecia uma empresa, uma empresa amadora. Acho que nem empresas amadoras fazem assim, eles realmente tem um capricho a mais. Enfim, né? Estou dando esse contexto por causa da resposta dele. Aí, né? Um cara perguntou o porquê que o Cyberpunk não tem essa perseguição, uma vez que todos os jogos de mundo aberto tem. E aí o cara respondeu que não, calma aí. Tipo, Sonic não tem e Elder Ring também não vai ter perseguição policial. Olha a resposta do cara, né? E é tosco, né? Porque obviamente que você, se você fez a mais de 5ª série, você sabe que todos os jogos de mundo aberto tem essa perseguição, a galera tá falando de jogos de mundo aberto, que tem carro, né? Que é uma temática de um universo que já existe de carro. Até Red Dead pode encaixar nisso que existe perseguição de cavalo. Mas numa temática do jogo desse tipo, de cidades, pessoas, NPCs, carros. O cara vai e manda uma dessa. Ah, Elder Ring não vai ter. Você lendo uma matéria dessa e eu falando dessa forma, parece que realmente ele fez uma piadinha. Estou zoando porque depois ele explica o motivo. Só que não ficou muito boa pra galera. O público não gostou disso. Até no chat na hora a galera ficou chateada com isso. E quando você vai ver a reação dele respondendo, ele realmente parece que tá respondendo sério. Ele parece que tá realmente argumentando, não parece uma brincadeira. Se liga aí, vou deixar você rolando pra vocês verem. Por que não há muitos carros de carro ou motorbikes no tráfego, enquanto qualquer outro jogo de mundo aberto tem essa mecânica? Especialmente a falta de carros de carro em missões ou polis parece estranho. Bem, eu quero dizer, Machiavelli, primeiro de tudo, não tem qualquer jogo de mundo aberto, certo? Porque eu não acho que o Sonic, o jogo de jogo de jogo de mundo aberto, ou o jogo de jogo de mundo aberto, eu acho que você é basicamente... Eu entendo o seu ponto, absolutamente, mas vamos ser realistas, certo? Tipo, os jogos de jogo de mundo aberto que você está referindo são, provavelmente, GTA, certo? Tipo, eu não sei o que mais você pode referir. Eu acho que o... Ah, desculpa, o jogo de Ubisoft. Sim, exatamente, o Watch Dogs. É outro, certo? Tipo, não são todos jogos de jogo de mundo aberto. Então, assim, né, ele parece que tenta enrolar, é esquisito, né? Tenta desconversar o assunto, e é óbvio que a gente tem... E pior que ele parece que está desconhecido, ah, você está falando só de GTA, do Watch Dogs, talvez. Tipo, ele tenta dar uma diminuída, falar, tá, só GTA e Watch Dogs tem, mas não, tipo, ele, ah, Sleeping Dogs, cara, literalmente, todo jogo que tem carro tem perseguição policial, melhor que Cyberpunk. Então, ele tenta dar uma desconversada, acho que ele tenta diminuir um pouco esse argumento, falar como se fosse só a GTA e o Watch Dogs ali, que tivesse, fosse difícil, nem todo jogo tem, sabe? Tenta falar, peraí, pô, não é por aí, sabe? Porque nem todo jogo tem, o que é bem tosco e pegou bem mal, né? Mas depois ele dá a resposta um pouco mais certa, né? Mais ou menos, ele fala aí que, ah, eles chegaram a planejar, a cogitar fazer isso aí, só que ele foi removido antes do lançamento, primeiro, porque não funcionaria bem nos consoles de última geração, não sei o porquê não funcionaria, né? Tipo, literalmente, GTA, Playstation 2, 3, tinha isso, então não faz sentido, mas ele falou que não dava, e também, né, por causa de limitações, ali, de tempo e tal, aí, tudo bem, tipo, realmente, foi ruchado, não deu tempo, isso aí todo mundo já sabe, né, isso daí é a explicação clara do porquê não tem, e a galera só queria meio que ouvir da boca dele, porque a galera sabe que era isso, né? Foi falta de tempo, o jogo lançou apressado. Então ele dá depois aí a resposta dele, mais ou menos, sobre o que que era, né? E pra mim, a primeira parte de não ter, tipo, conseguir rodar em console, não ficar bom em console da geração passada, é uma desculpa total, né? É uma desculpa tosca, isso não existe, não existe, né? Consoles de três gerações atrás já faziam isso, então isso literalmente não existe. Agora, realmente, né, ele falar de problemas de lançamento, de limitações de tempo e tal, beleza, isso aí realmente aconteceu, pô. Mas não enrola, o cara já enrolou, né, tentando desconversar, tentando diminuir a pergunta, né, do cara, fazendo essa piadinha tosca, e depois tentar falar que, pô, limitação de console, você tá de sacanagem, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. O que me parece é que toda a equipe do Cyberpunk, ela tenta jogar a culpa do fiasco do jogo nos consoles da geração passada. Essa visão que eu tenho, tudo é culpa dos consoles da geração passada, ah, a gente não conseguiu otimizar, a gente não conseguiu fazer aqui, que no fim foi pressa pra lançar, se tivessem adiado, esperado mais um, dois anos aí, né, o jogo estaria saído otimizado nos consoles, né, mesmo que cortassem algumas features, você não tinha nem muito tempo de otimizar as features, porque aí vocês lançaram à pressa, né, então, assim, enfim, né, vocês entenderam o caso, vocês entenderam por que os jogadores, a maioria ficou chateado, porque foi uma resposta, é tipo, é tipo uma brincadeira com algo sério, sabe, não tá, não encaixa muito bem, se o jogo tivesse no bem bom, não tivesse ido muito bem, e se fosse uma coisinha boba ali do jogo, né, ah, por que que tem isso, ah, e o cara fizesse uma brincadeira, acho que a galera levaria na esportiva, o grande problema é que, a galera que, ali, né, fala do Cyberpunk, geralmente não tá levando as paradas na esportiva ainda, porque o jogo não tá bom, né, o jogo não está no estado finalizado ainda, mas que teve as correções, é, a empresa mentiu muito, então a galera não, tipo, a empresa não tá com moral de brincar, é, é, é essa, a frase que eu queria trazer, ela não tem moral de brincar agora, com esse tipo de coisa, né, ah, porque tá, tá brincando com, com o jogador, tá brincando com a sua cara, ele fazendo essa piadinha, ó, tô zoando na sua cara, você pagou o jogo que a gente prometeu, tem uns negócios legais e não teve, ainda vou te fazer um, uma, uma tiração de onda aqui, então dá pra entender, porque a galera ficou meio chateada, né, com esse tipo de afirmação, né, e não entenderam, não quiseram entender muito bem essa brincadeira, né, enfim, o que você achou? Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, e fui.